Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto e essa daqui é a Fiat Ventuno, o melhor lugar para você perceber comprar o seu Fiat. Melhor atendimento, a melhor negociação e três brindes exclusivos do Canal Mundo Alto para você que, por exemplo, quer comprar o seu Fastback com todas as isenções, IP, ICMS e PVA. Não perde tempo, manda uma mensagem, fala que viu no Canal Mundo Alto que a Fiat Ventuno vai te fazer a melhor negociação. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto e essa daqui é a Chevrolet Automec na cidade de Limeira, aqui do ladinho de Americana, do ladinho de Iracemápolis. E eu vim aqui para mostrar para vocês as opções que estão disponíveis para PCD com todas as isenções. Vou mostrar para vocês hoje o Onix Plus, a Chevrolet Mobility com todas as isenções na versão LTZ. Se inscreve no canal e deixa seu joinha e acompanha o vídeo depois da vinheta. E para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. O pátio está sendo preparado para esse sábado, dia 20 de janeiro, você vir aqui em PCD conhecer todas as opções dos carros. Eu estou aqui na Chevrolet Automec na cidade de Limeira e entrando aqui pela recepção você já vai conhecer o carro que a gente vai mostrar hoje. Que é o Onix Plus, nessa cor cinza, que é uma das cores mais bonitas que a Chevrolet tem hoje. Estou mostrando o Plus que é o Sedan, que é o carro que tem mais espaço de porta-malas e interessa muito mais pessoas. Vou mostrar aí para vocês o hatch na versão Premier e agora vamos aqui para o mais completo na versão Sedan disponível. Pela frente desse Onix, você encontra farol de neblina e farol do tipo halógeno. Então tem aquela composição para uma boa visibilidade noturna. O farol halógeno e o farol de neblina. Na grade, o borboletinho, o boltai da Chevrolet e a entrada de ar. O capu nessa cor cinza bonito, bem vincado, então você percebe os vincos. Ali tem o preço, mas não pensa no preço. Não pensa no preço, porque você perceber tem um preço especial que eu conto lá na frente. No perfil do carro, lateralmente, você vê que ele é um sedã bonito. Agora que o Cruze está indo embora, o único sedã que a gente vai encontrar na linha Chevrolet vai ser o Onix Plus. A gente tem rodas 16 polegadas, com esse desenho bonito, atraente, né? Com freio a disco na dianteira e freios a tambor na traseira. Paralama com o repetidor de seta que ele sai daqui na linha Chevrolet e vem para o paralama. Tem de ser os pontos positivos dele ser no paralama. Você quer saber o ponto positivo? Deixa no comentário. Fala assim, Nelson, por que é melhor no paralama do que no retrovisor? Que eu comento aí para você. Retrovisor com capa na cor do carro e a maçaneta também na cor do veículo, com um botãozinho aqui, ó. Para você destravar, porque ele tem chave presencial. Chevrolet Mobility, que vai te fornecer um ótimo atendimento para você que é PCD. E aqui na parte de trás, também maçaneta da cor do carro, tampa do tanque de combustíveis e a traseira. Olha que traseira bonita que esse carro tem, né? Eu, desde quando lançou, eu acho muito bonita esse desenho, essa iluminação da lanterna traseira do Onyx. Foi algo que agregou demais a esse veículo da Chevrolet. Ele é o sedã, então ele tem a bundinha, como dizem, né? O hatch sem bundinha, sedã com bundinha. Tem muita gente que fala, Onyx sem bundinha e Onyx com bundinha. Lanterna traseira que sai do porta, o paralama traseiro invade o porta-malas. Logo da Chevrolet, inscrição Onyx e a versão LTZ. Ele tem limpador e desembaçador traseiro. Não, não tem, só tem desembaçador. Limpador, sedã não tem. Tem repetidor de seta. Aqui embaixo no para-choques, nós encontramos sensor de estacionamento e a câmera de ré. Mais uma vez, uma olhadinha na traseira desse carro, que ele tem um apelo esportivo até. Eu acho que ele é bem bonito, viu? Com a tampa do porta-malas aberto, a gente consegue enxergar o tamanho do porta-malas. Está revestido de tecido aqui em cima e aqui nós temos 500 litros de capacidade de carga. Então, ele tem até esse rebaixo aqui nas laterais para você colocar bagagem. É um porta-malas muito espaçoso. Quando você abre o porta-malas, você abre pela chave ou pelo painel. Olha só, vou soltar aqui para você ver. Ele levanta sozinho. Então, não tem aquela porta-malas que você abre e você precisa, às vezes, estar carregando alguma coisa. Você não consegue, ele sobe sozinho. Você coloca a bagagem e depois, facilmente, você fecha. 1.0 Turbo 3 cilindros da Chevrolet, que trouxe uma revolução para o mercado da Chevrolet de motores. Começou nele, no Onix. Depois foi para lá, mas começou aqui. Esse motor é um motor super competente e eficiente. Rende 116 cavalos de potência e 16.8 kg de torque. Ele está atrelado a um câmbio automático convencional com conversor de torque. Revisão toda programada, todo com preço, tabela fixa que você conhece. 3 anos de garantia. O motor sem dor de cabeça. Mas uma grande parte dessa motorização aqui, se resume aqui, ó. Consumo de combustível. Esse CIDA é mais econômico do que o hatch, para você ter ideia. No etanol, 8.4 na cidade e 12.2 na rodovia. Na gasolina, 12.3 na cidade e 16. Estou falando quase 17 km por litro. Na rodovia, esse carro, sedã, com espaço de porta-malas na rodovia, na gasolina. Ok. Mostrei a frente, traseira, lateral e motor. Vamos embarcar na nave, conhecendo o carro, começando pela parte traseira que traz. Nós temos o acabamento da porta, né. Padrão Onyx, plástico, com bom encaixe. Nada de rebarba. E essa textura aqui, parecendo fibra de carbono. Os bancos, encosto para as três cabeças. Tem aqui o Isofix, top tagger lá atrás, ó. Cinto segurança para três pontos, né. De três pontos para os três ocupantes. Aqui é lá. Auxílio para você deitar o banco traseiro para acessar o porta-malas. Os bancos divididos, 40, 60. E tem alça de teto também, que ajuda no conforto de quem vem atrás. Na frente, olha só o que esse carro tem, mas lá dentro a gente fala. Na frente, também a porta do mesmo padrão, só que ganha quatro botões de vidros elétricos e o retrovisor elétrico. Alto-falante e um porta-objetos grandão. Os bancos em teriços, em tecido, com ajuste de altura e ajuste da lombar. Vamos mostrar um pouco mais na hora que eu entrar no carro. Por dentro, ele é igualzinho o Onix hatch e diz que ele é um carro bom. Padrão da Chevrolet, esse plástico aqui em cima, né. Uma textura muito bacana. Diferente do Premier que eu filmei, ele não tem essa parte aqui marrom, né. Lá na Premier tem essa parte marrom, esse detalhe aqui também e os bancos. Aqui ele é todo preto. O que vai mudar é a textura do acabamento do painel. Volante. É curioso, o carro não tem nada de couro, mas o volante sim, ele tem a costura em couro. O volante padrão da Chevrolet, com direção elétrica, ajuste de altura e ajuste de profundidade. Muito bom. Esse carro tem seis. Seis, tá vendo aqui, ó? Airbag. Seis airbags. Dois frontais, laterais e cortina. Além de controle de tração e controle de estabilidade, que você consegue ativar e desativar por aqui. Velocímetro e conta-giros analógico e um painel digital de 3,5 polegadas. Ele tem aqui pra você ligar os faróis, inclusive o modo alto, porque esse carro tem sensor crepuscular. Ele enxerga quando escurece por alguma razão e ele liga os faróis automaticamente. Ele tem a... Pela multimídia... Opa! O somzão já tá ligado aqui, ó. Ele tem uma multimídia de 8 polegadas. E, ah, é qualquer multimídia, como de qualquer carro? Não. Essa é uma MyLink de terceira geração. E por ser uma MyLink de terceira geração, ele tem espelhamento Android Auto Apple CarPlay e também Wi-Fi embarcado. Esse Wi-Fi você consegue compartilhar com até sete pessoas. Então, o carro comporta cinco pra você ter ideia. Dois na frente, três lá atrás. Eles vão estar conectados com a internet do carro e você tem ainda mais duas pessoas pra você conectar se você quiser. Descendo aqui, os botões da trava das portas, abertura do porta-malas. Olha só que eu falei que a abertura do porta-malas ele abre, ó. Já abriu o porta-malas. Pisca alerta e controle de tração e estabilidade. O ar-condicionado, um suporte aqui pra você colocar o seu smartphone, tomada USB e tomada 12 volts. E o câmbio do tipo automático, tá? Frente de estacionamento, dois porta-copos e o suporte de braço aqui com uma profundidade gigantesca pra você guardar os seus itens. Carro interessante, né? Poxa, eu gostei bastante. Ainda mais nas condições pra PCD comprar esse carro. A tabela tá aqui, ó. Ele custa R$ 117.600,00. Preço público da Chevrolet de tabela. Você vai ter isenção de IPI, você vai ter isenção de CMS, você vai ter um desconto de fábrica. O preço final desse carro é de R$ 101.000,00. R$ 101.000,00. Redondinho, achei que tinha mais alguma coisa, mas não. R$ 101.068,00 pra você pegar esse carro aqui com isenção de IPI e CMS também de IPVA. Mas você sabe, eu tô aqui na Automec de Limeira. Se você ligar na Automec, fala assim, de americana em Limeira, fala assim, Nelson, eu quero comprar esse carro aí, o que eu ganho por ter chegado no seu canal? Você tem dois brindes. Pode falar, chama a gerência que eu tenho dois brindes do canal Mundo Alto, que você aí vai ganhar, né? Por ter assistido esse vídeo e comprado na Automec Limeira ou americana. Espero ter ajudado. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto. Tchau. Tchau.